a missão ali bem nice bem nice ali mano a missãozinho farmando aquele money bem nice o som do jogo beleza na cadeira aqui beleza branca Não tem arame branca Mais pelo dente, fazer isso na hackei Drupul, calabrai, calabrai Drupul, Drupul agora Avançando Poca Peguei, peguei, relaxa Um quadros Dois pro natal, na liga Os dois no natal Tá aqui no fundo, no balcão Abriu o piano, na frente do piano No piano Piano, lá É o segredo de fazer dinheiro Embora não foi nada demais ali, tá ligado? Se quiser o tipo 10 Aí no youtube, tu pensa assim ó Como é o campeão? Playz Smoky Aí tu ganha view Localizar uma bomba, proteja Iniciando jammer Preparando jammer Pestre posição Pandeu dual Bota a reforção do corredor vermelho Corredor vermelho Aí posição Rauji golou Playz cigarro Haha Nice titulo Nice titulo Mano Hum 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 Heiko Gemma Hum Ah, ele só entrou? Não tinha um brinquedo chamado Jibolô? Tinha, mano? Caralho, como é que tu lembrou disso, Cyber? Agora que eu pensei, tinha mesmo, cara. Jibolô era um negócio que, tipo, de memória. Era um brinquedo eletrônico, assim. Aí tinha, tipo, várias formas do brinquedo. Aí piscava, tinha que lembrar da ordem e clicar nos negócios. Não era assim, brinquedo? Jibolô. Caralho, como é que o cara lembrou disso, mano? Peraí. Passei a mão num drone de shock. Passei a mão num drone de shock. Niiice Aquece alguém Ativando de... Carregando! Lâmpago em deslêptacoa Comunicado, ah Os inimigos... Ativada... Ativada... Va Explosivo C4, ok Ele iniciado Para na peste Sabe a supermappenções Minha ло forte A Onde está a testemunha? A O acervir Mas 1 Estão com o clube muito curto Tem rapel investido no motor Tem... Entra o charuto, cuidado Tão com mais um charuto Tão com mais um charuto Tem câmera motor ainda? Tem, tem Tem alguém motor? Tem eu na porta do motor Porque eu estou prechado Vamos encontrar a bomba Ah tá, eu entendi a piada Fez as perguntas que os caras sempre fazem A Fez e o do Muzi Tá, entendi, eu entendi a piada Ah! Ah! Olha o que eu vou fazer com ele Vem 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 putinha, vem Sai fora Sai fora Pra pegar meu drone tem que no mínimo ser pra player Você localizou uma bomba Vá até lá E ative-a Aí, estão rolando pros caras descansarem, mano Porra, os caras acabaram de tiverem uma... Tiverem uma... Tiverem um mapinha super disputado ali Olha o C4 do louco Onde foi o C4 do cara, velho? Ah, no puto que paria Tinha, papia, no Só ele? Tinha, é só ele Tinha um relógio O time, o timing, o timing, o timing. Eu jumpo o negócio na hora que o cara atira em smoke, cara. Qual a chance disso, velho? Moral mesmo. O link do cara não condiz com a habilidade dele. E eu ia pegar esse cara na nade ainda, cara. Ia fazer nade nesse cara do shield ainda. Ia ser no mínimo um conteúdo aí pra live. Tô jogando bem na ranked até, né, mano? Tô jogando bem na ranked. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri